É mistério. Deus, já diga que eu vou aparecer. Vou aparecer aí, viu? Ele me assuma núclea. Cala só, ué. De cometa. Oh, aleluia. Ó. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Pela qual Daniel louvou o Senhor. Está dizendo, eu estou descendo o mistério aí agora, ó. E você vai louvar, vai louvar. Prepara o microfone, viu? Prepara o canto. Prepara o pay black. Prepara o violão. Prepara o microfone. Prepara a oportunidade. Prepara o culto de ação de graça. Prepara! Você não vai esquecer dessa live, não, viu? Não vai, não. Eu posso até não estar vivo. Mas você não vai esquecer dessa live, não. De camasui. Haidekou, Vassubianda, Arabiakoumanai. Terra! Vai ter alegria. Vai ter aí. O mistério de Deus vai descer, vai desvendar, vai revelar. Deus está dizendo, você está preocupado. Deus está dizendo, diga para alguém que grande sou eu. Diz o Senhor dos Exércitos. Grande é Deus. Volta aí. Grande é Deus. Os outros acham que é grande, grande, grande. Que grande o quê, irmão? Grande é Deus e acabou. Ele é o grande. Ele é o grande. De calamaço. A Bíblia diz que a voz dele chacoalha a terra. As águas tremem. Tudo para. Todo mundo. É. É. A coisa é séria. Oh. Hanai de koma subianda, Arabiakoumanai. É mistério. O preço é alto. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu sou vitória. Eu não perco a batalha. Deus fala para alguém aqui. Diga, meu filho. O Espírito Santo está falando. Diga para alguém que eu nunca perdi uma guerra. Diga que eu não perco a guerra. Eu ganho a guerra. Declara aí. Deus não perde a batalha. Ergue-me no brefáce, me no brecomenubrefai. Diga que eu sou Deus. Entre-nos como no breafá. Eita, Jesus. É mistério. Gente, eu não presto nem para beber água. Chega até a fazer barulho para beber água, irmão. Mas olha só. A ti, ó Deus, os meus pais. Eu te agradeço. Eu te louvo. Pois tem me dado sabedoria e força. E agora me fizer saber o que te pedimos. Pois nos revelaste esse assunto. Oh, irmão. Aleluia. Alguém vai chorar de alegria. Porque tem alguém aqui que está numa sofrimento tão grande. Alguém está num sofrimento tão grande aqui. Numa escassez de prova, de luta, de situação. Mas Deus está dizendo por meio de oração. Por meio de um brado. Deus está dizendo. Eu vou descer na cena. Eu vou descer na tua causa. Deus até quer me a sobrecomandar. Deus está dizendo. Eu contemplo tudo. Alguém vai agradecer. Vai dizer. Deus. Eu pensei que eu ia morrer, Senhor. Aleluia. Deus. Eu pensei que eu ia sucumbir. Deus. Eu pensei que esse casamento ia acabar. Deus. Eu pensei que ia ser assim. Deus está falando com alguém aqui, irmão. E o Espírito de Deus está dizendo. Te aquieta teu coração. Tem gente que está passando nos grandes amassos aqui. Você foi inserido em problemas e dificuldades. Mas a poder no sangue de Jesus. Olha para cá. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Eu quero ser boca de Deus. para essas vidas que estão me assistindo aqui agora. Para essa geração que nós estamos vivendo. Deus está dizendo para você. Não deixe a Satanás contaminar o teu coração. Olha para cá. Eu sei que tem gente aqui. Que você está vivendo no meio de ninho, de cobre, de serpente, de escorpião. E cada passo e cada lado que você anda. Uma cobra quer te picar. Um escorpião quer te matar. É. Uma situação quer te destruir. E por causa do veneno dessas criaturas quer te fazer você uma pessoa ruim. Quer te fazer uma pessoa amagurada. A Satanás quer destruir o teu coração. Porque ele destruindo a pureza do teu coração. Ele consegue destruir tudo. A Bíblia te guarda. Te retém o coração. Porque é dele que procede. As coisas da vida. Mas eu quero profetizar. Que a paz que excede todo entendimento. Eu quero te dizer o veneno do diabo. O veneno que Satanás tem utilizado. As pessoas desocupadas. Para tentar arruinar a tua vida. Deus está dizendo. Não deixe o inimigo influir o teu coração. Por uma causa. Uma perca. Um prejuízo. Numa situação que você foi inserido. Foi inserida. Deus está dizendo. Me glorifica. Me agradece. Me louva. Porque Deus está dizendo. Enquanto você agradecer. Eu vou arrancar você dessa prova. Não deixe o espírito da mágoa tomar o teu coração. Não deixe o veneno. Do diabos lixo. De situações. De pessoas jogarem em cima de você. Expulsa. Não aceita. Porque Deus vai bradar. Vai te tirar. Você não por baixo. Deus vai te tirar com honra. Vai tirar por cima. De calama. Só enquanto tem gente. Desejando o mal para você. Assim te diz o Senhor. Abençoa. 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 Enquanto tem gente. Te amaldiçoando. Enquanto tem gente. Te desejando o mal. Deus está dizendo. Abençoa. Abençoa. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deus está dizendo. Eu vou mudar. O cativeiro aí. De calama. Se Deus está dizendo. Eu estou trocando o cativeiro. E Deus me trouxe aqui. Por causa de mágoas. Cicatrizes. Pessoas que só faltam arrancar o pé. O braço. De tanta prova. De tanta luta. De tanta escassez. O inimigo tem soprado. Satanás tem batido na tua porta. Para tentar te destruir. Para te caracterizar. Para deixar você uma pessoa amarga. Uma pessoa ruim. Mas o sangue de Jesus. Tem poder. E Deus me trouxe aqui nessa live. Para te dizer. Você vai ser abençoado. Vai ser abençoada. Pura. Puro. Nos mistérios de Deus. Porque o teu negócio não é com o homem. O teu negócio é com Deus. Declare aí. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. Tem gente que está passando num processo. Nem que me assombre. O processo está doendo. Está amarguroso. Está chorando. Oh. De calama. Mas Deus está dizendo. Tu vai ver o salto da vitória. Tu vai ver a alegria que eu vou mandar. Tu vai ver o que eu vou fazer. De calama. Deus está dizendo. Eu vou derramar um prato. Deus está dizendo. Eu vou derramar uma cachoeira. Uma cachoeira de poder. Declara aí. Eu recebo. Tem cachoeira de poder. De calama. O satanás está falando assim para você. Para com isso. Para com isso. Muda o teu jeito de ser. Para com isso. Deus está repreendido em nome de Jesus. Quem te dá sabedoria é Deus. Quem te dá comida é Deus. Quem te faz vencer é Deus. O Deus dos céus e da terra. Ele está te dizendo para você hoje. Ei, Daniel. Eu vou mostrar quem manda. Eu vou mostrar quem ordena. Quem comanda. Ei. Te calama. Quem comanda sou eu. Deus usa os pequenos. Olha só. Deus está me dando um mistério aqui. Eu vou falar. É forte. Tem gente espiritual nessa laje? Tem gente espiritual? Deus está dizendo. De que me assome na herébia? Ai. Canta. Envolve tu nos meus derrer. Gui-me no brefá. Tu que entra aqui. Cris o Senhor dos exércitos. Ó. Terra. Deus está dizendo. Eu vou pegar você. Você vai chorar, viu? Olha para cá. Presta atenção. Você vai chorar. Você vai chorar. Mas você vai chorar de gratidão. A presença. Eu vejo a presença de Deus tomando uma casa. Eu vejo uma pessoa. Porque entre nos derré que amassume nesse. Alguém foi envolvida dentro de um pacote. Alguém está sendo amassado. Se fosse por você. Você entrava dentro de um buraco. E não saia dentro dele. Nunca mais. Espírito da morte. Satanás olhou para você e se mata. O problema é sério. O diabo olhou para você e falou assim. Morra. Não tem jeito para você. Olha para mim. Mas o sangue de Jesus tem que poder. Sai dessa vida agora, diabo. Demônio da morte. Que quer fazer dar um acabo com a tua vida. Com a tua família. Ele não tem poder. Satanás. A partir de agora. Está proibido de tocar na tua vida. Perque-me assubra. Olha para dentro dos meus olhos. O Senhor te repreende. Espírito da angústia. Deus envia um anjo no profundo da alma desta pessoa agora. E todo desejo de suicídio, de morte, de prova, de cova. Sai! Em nome de Jesus. Deus está dizendo que tem gente aqui que iria tirar a sua vida. Está repreendido esse espírito do diabo. Sai, demônio da canseira. Demônio da morte. Demônio da fadiga. Demônio que veio para fazer besteira dentro dessa casa. Está repreendido agora. E seja lançado no abismo. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para te dizer. Vai ter alegria aí. Você diz amém? Diga amém. Deus está fechando. Satanás não vai dominar. Sai do domínio desta pessoa. Você não domina este corpo. Você não domina esta mente, diabo. O Senhor te repreende. Sai do nome de Jesus. O Senhor socorre essas vidas agora. Deus está dizendo. Eu estou... Olha aí. Estou socorrendo. Alguém que entrou aqui. O anjo do Senhor trouxe você e botou aqui na raiva. Tec me assubia. Canta. Halai. Oh. De calabar. Deus está dizendo. Tu vai ver o meu exército descer aí. O meu exército vai trabalhar entre os reprovias. Jesus que me assomenai, ó. Deus está mandando dizer para alguém. Olha o segredo. Eu vou entregar aqui dentro da palavra revelação. Olha só você que está ligadinho nesse culto. Ele recebe, irmão. Palavra profética. É uma live profética. Ele muda. Para a tua meditação. Ele muda as estações e os tempos. Eita decanta lá. Mas você é forte. Eu vou fazer isso aqui. Jesus está tocando o meu coração. Halai. De ré. Minha canta. Olha aí. Olha aí o que eu vou fazer. Olha aí. Terra. Meu Deus do céu. Que live é essa? Deus está dizendo. Diga que eu sou o relógio. Camar-se. Entre. Tec me assubia. Diga que eu sou o tempo. Fala aí. Deus está no comando do tempo. Eita. Terra. Ó. Deus está dizendo. Eu sou o tempo. É rébia. Ó. Ele é o que muda as estações. Estou falando alguma coisa de mim aqui? Eu estou falando alguma coisa de mim? Ó. Ele muda as estações e os tempos. O relógio da história de alguém. O jeito que Deus está, ó. É aqui. E remove reis. E estabelece reis. E dá sabedoria. Deus está dizendo. Eu vou tirar. Eu vou pôr. Vou jogar pra baixo. Eu vou jogar pra baixo. Eu vou tirar a gente de lugar. Eu vou quebrar o soberbo. Eu vou tirar o soberbo do lugar. Deca, ma, sumi, ner, é, perca. Eu vou remover reis. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou estabelecer reis. O que está pra baixo. Assim diz o Senhor. Vai pra cima. Declara. E eu vou pra cima. Eita. É forte. Declara aí, mulher. Ei, homem. Bota aí. Eu vou pra cima. Porque é Deus que me coloca. É Deus que me coloca. Você vai pra cima porque é Deus que coloca. Não é porque você quer, não. É Deus que vai jogar lá pra cima. Hoje, eu não sei pra quem que eu falei. Eu falei uma situação aqui. E Deus falou assim. Quem quer aparecer. Deus vai desaparecer. E quem não quer aparecer. Deus vai aparecer. Eita. Tem gente que se reprime. Tem gente que é um candeiro debaixo de uma cama. Tem gente que não quer se aparecer porque sabe que dá problema. Tem gente que tem maturidade. Tem muito vaso aqui que conhece. Então você prefere ficar na tua. Mas Jesus está dizendo. Não adianta tu se esconder. Não adianta tu se esconder. O que eu fiz na tua vida. O que eu vou fazer. Não adianta esconder os dons que eu te dei. Não adianta esconder. Aquilo que eu te revelo. Eu vou usar tua boca. Vaso. Eu vou usar tua boca. Põe-te em pé que eu falarei contigo. É. E Deus está dizendo. Diga que eu sou o relógio da vida de alguém. Eu estou mudando a história. Deus está dizendo. Eu estou trocando o tempo. Eu estou mudando as estações. Meu Deus. Como é esse negócio? Irmão. Já é a segunda vez. Deus está dizendo. Eu vou mudar a estação aqui hoje. Hoje, meu Deus. Que quer mudar a estação? Ele vai mudar. Ele muda. Deus é. Ele é dentro do tempo. E ele é fora do tempo. Enquanto tem gente morrendo. Passando. Oh, meu Deus. Me perdoa, pai. Que Deus socorra. Mas enquanto tem gente morrendo. Passando no fome. Na escassez. No sofrimento. É na crise que Deus vai te abençoar. É na crise. Que você vai ver o que Deus vai fazer. É quando nada está acontecendo. Olha para cá, minha filha. Olha para cá. Não é homem que vai mandar providência na tua porta, não. Quem vai mandar providência sou eu. Não olha para o gol, não é não. Para o gol. Eu tenho que falar meio em código aqui. Não olha para quem rege os homens aqui na terra. Porque eles não vão pôr nada no teu bolso, não. Estamos lá em cima ou lá embaixo. Quem manda é Deus. E quem faz prosperar no meio da prova. No meio da luta. É Deus. Bota isso tu na tua cabeça. Bota. Ah, porque eu estou vivendo em um lugar ruim. Não. Negativo. Com Deus não existe isso. Deus vai te abençoar na pior crise. O Senhor vai te favorecer. Na escassez, no sofrimento. Porque ele está dizendo, eu sou. Daniel estava vivendo em um lugar que não era de Deus. Mas agora, assim te diz o Senhor. É onde você entrar. Pega essa palavra profeta e na tua casa. Satanás vai ter que respeitar a tua entrada, a tua saída. Não é porque você é boa. Não é porque você é bom, não. Mas é porque Deus é Deus. Satanás vai ter que obedecer o Deus que está na tua vida. O diabo vai ter que reclinar, abaixar a cabeça. De calar maço e de comer nerva. Deus está dizendo, eu vou criar uma situação. Aonde o império das trevas está dominando. Ouça o recado de Deus. Aonde Satanás está bagunçando. Aonde que o inimigo diz que manda. Aonde que o inimigo diz que o inimigo que faz. O Senhor está dizendo, eu vou descer na casa. Eu vou descer, eu vou mover. Um assunto, uma situação. Eu vou mexer em sono. Eu vou tirar sono. Eu vou quebrar a cadeia e vou mostrar. Que quem manda, quem comanda. Que é a minha mão. Que vai estabelecer rei. Que tira rei. Que coloca rei. Que tira alguém da cadeira. Bota a gente na cadeira. E que abate o exaltado. E que o humilhado ele levanta. Do pó da cinza. Oh, de calar maço e de calar maçai. O Senhor está me revelando. O jeito que está entrando aqui. Eu sou o Senhor. E o meu nome é já. Não mudo. Eu vou esclarecer tudo. Eu vou esclarecer a tua entrada. Eu vou esclarecer a tua saída. E Satanás vai ter que reconhecer. Homens da terra. Pessoas. Vai ter que reconhecer. Que quem está no domínio. Quem está no governo. Quem está no comando. É Deus. Bota aí. Deus está no comando. Eita. Deus está no comando. Ele está no comando. Declara aí. Declara. Deus está no comando. Tem mais de 10 mil pessoas reunidas aqui. Depois já vim. 40, 50 mil. Para a glória de Deus. E você declara mesmo gravado. É Deus que rege. É Deus que está no comando da minha casa. Da minha família. Da minha história. Da minha nação. É Deus que está no comando. É Jeová. Jeová. Deus de vida e de vitória. Jeová. Deus de paz. Deus de glória. Jeová. Já está mudando a tua história. Hoje aqui. Quando Deus quer fazer. Ninguém pode parar. Quando manda mensagem. Faz profeta entregar. Faz a nuvem descer. Faz a água surgir. E se ele soprar. Faz o inferno explodir. Oh. De calama. Recebe aí. A Bíblia diz. Que Daniel explicou tudinho. O assunto. E o rei. Teve que reconhecer. Que o Deus de Daniel. Não existe um Deus. Como o Deus de Daniel. Deus está dizendo. O inimigo vai ter que reconhecer. Gente incrédula. Vai ter que reconhecer. Gente que não teme a Deus. Vai reconhecer. O Deus que curou nas lives passadas. Hoje eu recebi um testemunho tremendo. Minha irmã vomitou um câncer. Um pedaço de câncer. Esse é o mesmo Deus que está curando nessa live. Ele é o mesmo Deus que está entrando na tua necessidade. Não se preocupa não, minha irmã. Deus está indo de encontro agora. Deus está indo de encontro e quebrando o arco. Outra lança. E o Senhor está dizendo. Eu sou o Senhor que permita a situação. Fui eu que permiti. Não murmura. E quando vir essa angústia no teu peito. Olha para cá. Olha para cá. Olha. Quando vir essa angústia no teu peito. Coloca a mão. E fala. Satanás. Aqui no meu coração você não manda. Na minha vida você não manda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da minha vida. Sai do meu sentimento. Deus está dizendo. Para de ser dodói. Manda esses demônios para o inferno. Para as profundezas do abismo. Vem calar, maçoe. E seja forte. Porque o Espírito de Deus. Ele vai te levantar. Deus está dizendo. Eu estou dequem. Deus está me dando mistério aqui. Diga assim. Estou eu levantando gente da cinza hoje. Eita. Que coisa linda. Bota aí. Deus está me tirando da cinza. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Eu vou te abençoar. Eu vou arrancar da cinza. É do pó da cinza. Do pó da cinza. Eu vou te levantar. Sou o teu Deus. É o meu nome que chamar. É um hino lindo que eu esqueci. É do pó. Eu estou arrancando você hoje do pó. É do pó. Eu estou tirando do pó. E eu estou fazendo você assim. Te levantando. Um novo recomeço. Um respiro. Respira fundo aí. Ao respirar. A vitória chega. Recebe esta live aí. Essa palavra. Daniel capítulo 2. E versículo 17. Você que quer meditar na tua casa. Esse mistério. E foi revelado. Cala. Repreende o mal. E a vitória chegará. Você vai contar testemunho. Amém? Meus irmãos. Tira aí o print. Do mistério de Deus da tua vida. Deus desenrolou o mistério. Deus desenrolou o mistério. O mistério de Deus. O print do mistério de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E me mencione lá. No i. Não dá para falar o nome do aplicativo aqui irmãos. Mas me procura lá. Pastor Diego Francis. E menciona lá no teu Instagram. Amém? Eu vou deixar sete pessoas lá. Sete pessoas. Tá bom queridos? Sete pessoas. Do desenrolar de Deus. Do falar de Deus. Deus abençoe. Querido. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho. Amém? Compartilhe convidas. Convide sete pessoas para se inscrever. Tenho sempre falado. Faça um propósito com Deus. E eu estou orando por você. Que tem convidado sete pessoas. E tem compartilhado. Você está no meu joelho. Toda madrugada. Tá? Você está no meu joelho. Pode perguntar para Deus aí. Tá? Você está debaixo de oração. Todas as pessoas que são inscritas nesse canal. Eu peço para Deus visitar todos. Às vezes eu não posso orar por todos. Em particular. Que são muitas vidas. Mas eu tenho orado e pedido para o Senhor alcançar todas as vidas aqui. Deus conhece o meu coração. E Ele sabe que eu não estou mentindo. Amém? E mentira não é de crente. Mentira é do diabo. E eu não empresto a minha boca para Satanás. Amém? Então, meus irmãos. Compartilha. Convida alguém. E recebe essa bênção do Pai de Filho Espírito Santo. E eu careço de oração, meus irmãos. Orem por mim. Amém? Orem para o pastor Diego Francis. Tá bom? Um ajudando o outro. Ore para o pastor Diego Francis. Você que puder fazer um jejum para mim. Faça um jejum. Que as orações se unem. E o diabo, ele cai. E o nome do Senhor é glorificado. Ele já perdeu. Amém? Quem vai orar por mim? Amém? Você puder jejuar pela minha vida. Amém? E o Senhor vai de encontro com a necessidade do pastor Diego Francis. O céu te recompensará. Amém? Quero agradecer todas as ovelhas amadas. Vocês assistindo aqui o meu canal, irmão. Tem que considerar como ovelha. Pessoas que comem da palavra de Deus. Eu não faço nada, irmão. Eu sou o mais pequenininho de todos. Quem sou eu, irmão? Mas o nosso Deus é grande. Amém? E a palavra de Deus tem poder. Eu desejo o bem. Que a sorte de bem seja sobre a sua casa, Pai. Abençoa cada um. Até aqueles que não gostam de mim, Senhor. Liberta essas pessoas. Salva. Repreende os demônios que estão na vida dessas pessoas. E coloca a luz do teu Espírito Santo. E eu abençoo essas pessoas, Pai. Que não gostam de mim. Senhor, derrama da tua bênção. E repreende o mal. E eu desejo toda a sorte de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Pai, coloca a gota do teu sangue. No copo deste água. Na água desse copo aí. Misericórdia. No copo com água. Espírito de Deus. E quando essa pessoa tomar. Será curado, libertado e transformado. Para a tua honra. E para a tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, ele faz surpresa, né, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um orando para os outros. Deus abençoe. Amanhã vou ver se eu posto uma live de manhã. E faça seu devocional com Cristo aí. Pai do Senhor, queridos. Deus abençoe.